Música A Secretaria Estadual da Cultura apresentou o balanço de um ano de gestão nesta segunda-feira. Entre editais, parcerias e emendas parlamentares, foram captados 26 milhões em recursos, investidos em reparos em diversas instituições como o Museu Júlio de Castilhos, Margues e Museu Histórico Farroupilha, em Piratini. Entre outras ações, a SEDAC conquistou por meio de lei a ampliação de R$ 35 para R$ 41 milhões do total de incentivo fiscal que poderá ser aplicado pelo ProCultura RS. Nós conseguimos ampliar o limite anual de investimentos pela lei de incentivo e pelo Fundo de Apoio à Cultura. Em termos de editais, foi o maior montante de edital em todos os tempos. Porque, na verdade, a cultura tem uma relevância, tem uma importância grande para esse governo. Então, nós não vamos reduzir, nós vamos ampliar sempre. Para 2020, a economia criativa, negócios baseados no capital intelectual e cultural, deve ser a base para novos projetos. De acordo com pesquisa recente do Departamento de Economia e Estatística, o setor é responsável por 4,1% da força de trabalho do Estado, gerando 130 mil empregos formais. A economia criativa, ela está acima em termos de empregos, ela está acima da indústria calçadista, ela tem quase o mesmo número de empregados da construção civil no Estado do Rio Grande do Sul, e também está acima da indústria automobilística, que normalmente são setores que recebem incentivos grandes dos governos. E a cultura tem um percentual mínimo de incentivo em termos de isenção de impostos, e que eu penso que com esses resultados nessa pesquisa, nós poderemos continuar ampliando, como nós já ampliamos esse ano, de 35 milhões para 41 milhões. O evento encerrou com uma novidade, dois editais simultâneos, entre o Rio Grande do Sul e a província de Misiones, na Argentina. O Fundo de Apoio à Cultura vai contemplar projetos audiovisuais no valor de 400 mil, 50 mil por projeto. Pensando que o Rio Grande do Sul e o Estado de Misiones têm essa característica, diferente de outros estados brasileiros, nós somos um estado fronteiriço, que dividimos com outra nacionalidade as trocas culturais. O edital vai contemplar oito projetos, quatro pagos pelo Estado do Rio Grande do Sul e quatro pagos pelo Estado de Misiones, com prestações de contas distintas, com um departamento de fomento separado, mas com um texto comum, uma temática comum e visando uma estreia desses filmes simultânea no final do ano que vem. Esporte para desafiar os limites do corpo e promover a inclusão. Causa abraçada pela Associação Esporte Mais, que atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual. Com uma intenção de que eles se insiram melhor na sociedade, através do esporte. A gente que trabalha com esporte parece que a medalha é o mais importante, mas não é. As conquistas que eles têm, quanto pessoas com deficiência, conquistas pessoais são as mais significativas, de convivir na sociedade, de conseguir se deslocar sozinho, de poder viajar sem um responsável, sendo eles responsáveis por si próprios, tendo autonomia. A autonomia eu acho que é o principal para eles, a conquista principal deles. Os treinos do atletismo têm duração de uma hora e acontecem duas vezes por semana no Parque Municipal Alim Pedro, bairro Iapi, Zona Norte de Porto Alegre. 35 pessoas fazem aulas na Esporte Mais, a maioria delas com algum tipo de deficiência. Atletas como o Rudy Ander, de 19 anos. Ele tem paralisia cerebral e movimentos limitados em metade do corpo. Treina a corrida. Faço aqui 100 metros, 200, 50, às vezes até remesso de peso. Por que você acha que é importante fazer esses exercícios físicos? Para dar mais aumento no braço esquerdo, na perna, aumentar mais a velocidade. Já Felipe, de 17 anos, optou pelo lançamento de dardos e discos. Além do nanismo, teve problemas internos também, como uma má formação na laringe, que levou ele a usar 14 anos, na estraqueostomia. Há 4 anos, uns 3 anos, eu não saía. Quer dizer, saía, mas só com o pai, a mãe, meus familiares. Agora eu já posso sair sozinho, treinar. Um mês atrás eu fui para as Paralimpíadas Escolares, competir pelo pedimento, para o pedimento. Foi legal, conheci um monte de gente, fiz amizade. E não é só o dardo que vai longe com os treinos da Esporte Mais. O Felipe também está cheio de planos. Um dia eu competi pelo atletismo e a natação, que eu estou pretendendo entrar também. Mas não queria, porque eu tenho medo de água. Porque eu já me afoguei três vezes. E agora está disposto a encarar esse desafio também? Agora eu estou vendo vídeo no YouTube, como aprender a natar sozinho e tal. Já estou me preparando. Eu acho bem importante, porque evolui bastante. Fez muitas amizades, está conhecendo outros tipos de deficiência, de pessoas com limitações e que vão à luta, que não ficam se entregando por esse motivo. Então eu estou gostando muito, eu acho bem interessante isso. O coração de mãe fica muito feliz. Fica, fico bem emocionada. Interessados em participar das atividades da Esporte Mais podem entrar em contato por telefone. E por que não alimentar o sonho de chegar numa Paralimpíada? Incentivo para competir não falta. A gente está levando eles a treinar para isso. Em busca sempre de competições de nível municipal, estadual, regional, nacional e competições internacionais. Nós temos algumas figurinhas aí dos nossos atletas que seleção está de olho e que estão apresentando resultados muito expressivos, bem significativos, o que nos deixa muito felizes. Nesta segunda-feira, a frente fria que tomou conta do Rio Grande do Sul ontem, trazendo chuva e trovoadas, começa a se afastar. Mesmo assim, ainda ocorrem pancadas isoladas na metade sul do estado e chuva a qualquer hora do dia na parte norte. Esse sistema afasta a possibilidade de altas temperaturas. Grande parte das regiões registra menos de 30 graus, diferente do forte calor da semana passada. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam entre 20 e 27 graus. Em Santa Cruz do Sul, na área central, a mínima foi de 19 e a máxima chega nos 29. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, a temperatura oscila entre 18 e 27 graus. Ele chama a atenção de quem passa pela área central do mercado público de Porto Alegre. E é muita gente. Diariamente, cerca de 250 mil pessoas passam pelo prédio histórico na semana que antecede o Natal. O bolo de Natal nasceu de uma parceria entre cinco confeiteiras, consumiu 10 dias de preparação e levou 50 quilos de pasta americana. Na decoração, além de doces, elfos, destaque para sete versões de Papai Noel. Além do tradicional velhinho de barba branca, tem a Mulher Noel, que valoriza o protagonismo feminino, o afrodescendente, o indígena, o oriental, o LGBTQ e o Galdério, esse último inspirado no tradicionalista Paixão Cortes. A mensagem é mostrar que qualquer um pode ser Papai Noel. O bolo ficará exposto no mercado até o dia 28 de dezembro. Já se tornou mais uma tradição de Natal em Erechim. Pelo terceiro ano, o posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar ganha luzes e enfeites de Natal. O objetivo é lembrar os condutores que passam pela RS-135, uma das mais movimentadas no norte do estado, que este é um período de festas e de paz no trânsito e que é preciso ter paciência e respeito. A ideia iniciou-se lá em 2017 porque nós estávamos com uma mortandade muito grande no trânsito. E aí a gente percebia que fazendo somente a nossa fiscalização, a gente não estava atingindo o objetivo, no máximo empatando. Então nós resolvemos inovar, tentar mexer na sensibilidade das pessoas, fazendo com que, ao passar por aqui, pelo Pelotão Rodoviário, elas entrassem no clima natalino. E isso repercutiu positivamente lá na rodovia. Então nós tivemos um... Então isso provar ou não, não sabemos, mas os números mostram, né? Então vamos esperar que esse ano, a partir de hoje aí, as pessoas tenham uma viagem tranquila, um feliz Natal, e que respeitem, dirijam por si, pelos outros, e que sempre tem alguém em casa esperando, né? A iniciativa neste ano, além de trazer uma boa ideia para o trânsito, também reuniu a comunidade em clima de Natal. e uma abertura ao lado do Posto Iluminado, que contou com um show de acromacias aéreas e apresentações musicais. Eu canto e você me encanta, palavras da alma, coração é quente. Além das atrações, das luzes, que é o nosso normal, que a gente sempre faz, sempre fez, esse ano nós inovamos e trazendo alguns shows, e também como uma mateada, a arrecadação de alimentos e brinquedos e roupas para as crianças carentes. A CIDADE NO BRASIL